Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Waka, mais prazer vocês comigo Galera, neste episódio, neste episódio, a expansão que a Diana, o Acardiana, melhor dizendo, irá acontecer O Império Corregritano irá colonizar seu primeiro planeta Uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que eu só reparei no final do último episódio, galera É que nós já atingimos o máximo da nossa população, eu estava esperando aqui 32.4k, mas tem o desconto da porcentagem aqui, tá vendo? Então isso aqui é o máximo de população que nós podemos ter nesse planeta, não pode ter mais do que isso Sabe o que isso significa? Isso significa que eu perdi o tempo de aumentar nossas taxas aqui Isso faz muita diferença, galera, vocês vão entender o porquê, mas dinheiro faz muita diferença dentro desse jogo E eu quero começar a utilizar isso Repara aqui, tá? Só fazendo um passe aqui rapidinho Neste momento, o setor privado, ele tem quase 6 bilhões em caixa, o que é maravilhoso, tá na mão deles, tá? Então eles podem ficar um tempo... É importante que eles tenham dinheiro, porque em uma grande guerra, por exemplo Nós podemos perder nossos recursos ou algo desse tipo Então pode ser que o setor privado comece a ter prejuízo Então é importante que ele tenha dinheiro em caixa, tá? Só pra deixar bem claro Então esse número aqui é bem importante pra gente Mas também tão importante quanto a quantidade de dinheiro que eles estão fazendo anualmente Aqui em 858k, quase 1 bilhão, tá vendo? Quase 1 bilhão, tá? Isso significa que o nosso ganho mensal é bem relevante Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos começar a taxar essa grana, vamos começar a colocar um pouco dessa grana aí no nosso bolso E pra isso, não é aqui que eu tenho que clicar e não é aqui também É em algum lugar aqui, ok Vamos aumentar essa taxa e vamos pra... 40% talvez, vamos ver 40%, como que fica a velocidade? Mais 8, mais 8 não é interessante 30%, 30% talvez Mais 17, tá bom Então a nossa taxa vai ser em 30% É bom você manter o seu happiness ali sempre acima de 15, tá? Eu vou deixar essa gordurinha aqui de 17, caso alguma coisa aconteça Então 30% por enquanto está ótimo Nossa taxa agora Isso significa... Será que já atualiza aqui, galera? Eu não tenho certeza Não atualiza, não atualiza Vai ser só no nosso próximo ganho Então vamos despausar e agora nós vamos começar a ganhar dinheiro de verdade Ah, mais uma ruína Citato of Wurrus Lost Location Interessantíssimo Lost... Inclusive aqui tem Jacanta e tem Tidereus Legal E eu achei a localização de uma nave perdida Vamos ver onde? 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 Não estou vendo Não estou vendo, galera Será que é aqui dentro do sistema mesmo? Vamos dar uma olhada dentro do sistema? Não é Definitivamente não é Ah, não tenho exatamente certeza aqui de onde, galera Tá, ele está começando a explorar ainda esse sistema Mas nós achamos a localização de mais alguma coisa Beleza, ok Maravilhoso Deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas naves de construção Várias fazendo retrofitting Salvo engano, nossa colônia Nossa nave colonizadora está terminando Está aqui, ó Em 98% 98% já é bom Deixa eu ver aqui Já foi? Não, 98% ainda, ok Coisas estão acontecendo, né? Ah, isso aqui foi mais uma pesquisa, beleza Hidden Fortress of Ginewur Investiga aí Descobrimos o segredo de uma arma super secreta Interessante Foi aqui, né? Legal Qual o sistema é esse? Para a gente ter uma ideia Não está tão longe Ele tem Emerus Crystal ali Você achou mais alguma coisa aqui além de Emerus Crystal? Tem alguns recursos interessantes ali que provavelmente nós vamos utilizar Tem muita coisa para a gente pegar já Muita coisa Colônio Chip Mais uma Como você está com o Mark 3 agora? Aliás, não Você é a Colonio Chip Oh, crap Galera Quando a Colonio Chip sai Você perde um pouquinho aqui De população Está vendo? Bom Deveria perder Provavelmente a gente já recuperou ela E eu não tinha visto Mas quando você manda construir uma Colonio Chip Você perde um pouquinho de população, tá? Então, neste momento nós vamos colonizar Esse lugar aqui é Kiadia 26 mil com qualidade 87 Não é maravilhoso Talvez o outro seja um pouquinho melhor Esse lugar aqui é 28 mil com 78 Na verdade, aquele lugar ali é pior Uau 26 mil 28 mil Aqui é bom que tem esses recursos, né? Emerus Crystal Chromium E Bifurium Silk Quer saber? Nós vamos colonizar esse lugar aqui primeiro Tá? Eu vou colonizar esse lugar aqui primeiro Por causa Ah, se bem Pelos recursos Não, nós vamos colonizar Nós vamos colonizar o outro lugar Vamos colonizar aqui primeiro, galera Deixa eu clicar com o botão direito Colonizo isso aqui Let's go Só vira Vem pra cá Vamos parar de pagar essa manutenção O cara está chegando A gente está fazendo 226 mil aqui de Cashflow Uau Aí sim é grana, galera Essa nave colonizadora Já está como MK3 Isso que é maravilhoso Então Nós vamos explorar Essa região aqui Eu não tenho certeza Que eu já mandei explorar Essa região Eu acho que não mandei Então Deixa ela ir pra lá Cara Olha a velocidade Que esses caras exploram É muito rápido Ahm Desert Ship Discovered Legal Onde Onde Que 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 Acho que é isso Deixa eu numerar ela aqui Porque nós precisamos dessa Desert Ship Eu acho que eu não consigo mandar ela ir pra casa, certo? Ela não tem Hyperdrive Vamos dar uma olhada aqui nela, galera Rapidinho Vi um design Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante Tem caldos Hyperdrive Que é uma coisa que a gente ainda não tem Eu adoro A gente tem um pouquinho melhor Assault Pod Eu acho que nós não temos pesquisado ainda Repto Target System Definitivamente não Cara Tem muita Muita coisa interessante Que eu preciso de uma nave de construção Ahm Eu preciso de uma nave de construção A toa Você está sem missão Você está com o Mark III Então achei É você que eu preciso Eu quero que você venha Retire Não, não é isso Pera, o que? Você Retire Nearest Shipyard Mas eu não tenho um Shipyard perto de você Pera, eu esqueci como se faz isso, galera Um segundo Bom, galera Eu não tinha prestado atenção direito Ela tem Hyperdrive Ela tem Hyperdrive Eu não tinha prestado atenção direito E ela tem Bastante Firepower 272 de Firepower 750 de Shield E 540 de Armas Uma nave bem interessante E ela é um cruzador Isso explica Eu quero que você vá fazer Retire Nearest Shipyard Porque Isso vai nos dar bônus, galera E nós queremos esse bônus Deixa eu ver o que nós queremos Tá Nós temos esse cara aqui O Lawless Whatever Que está parado Essa nave de construção Vamos descobrir um bom lugar Para a gente Minerar, galera Salvo engano No Resort No Research Potencial Mining Incluindo Incluindo Asteroids Exatamente isso que a gente quer Vamos ver se a gente acha Algum lugar interessante Tem esse aqui de combustível Não Aqui está ruim Inclui Asteroid Não Asteroid Opa Onde é isso? É longe para um caramba Mas é um lugar bem interessante Tem bastante coisa ali Esse lugar aqui tem algumas coisas Uau Argonio Hélion E Tidereus Quatro gases no mesmo lugar Onde que é isso? É aqui do lado Não Definitivamente a gente quer Pegar isso aqui, galera Aqui só tem Gás Então vamos para cá Deixa eu pegar esse cara Por favor Venha para cá Construa Gas Mining Gas Mining Gas Mining Não tem nada ali Beleza Ok Só vem cá E constrói o Gas Mining Por favor Kiadia foi colonizado Que é maravilhoso Legal Tem várias naves aqui Fazendo retrofitting Nesse momento E isso está ok para mim Deixa que elas façam mesmo Está em 9% ainda Maravilhoso A grana está começando a subir Galera Por que grana é importante? Eu vou demonstrar aqui Para vocês Existe uma forma Você acelerar a sua pesquisa Que é colocando mais dinheiro Nela Basicamente Por exemplo Essa aqui está quase acabando Provavelmente a gente consegue Acelerar o final Então é só clicar nela de novo E aqui pergunta Você quer investir Uma certa quantidade de dinheiro Para aumentar a velocidade de pesquisa? Sim Quero E assim você começa a comprar Essas pesquisas Você começa a pesquisar Muito mais rápido Com esse bônus Certo? Então a ideia De você ter dinheiro E a ideia Porque o dinheiro É tão importante Aqui dentro do jogo É justamente isso Você consegue A acelerar Essas pesquisas Tá galera Isso aqui é o Energy Collection Melhorado Hyperdrive Eventualmente Nós vamos querer Shield reinforcement Nós não exatamente queremos Que isso? Mas se é o Shield Protection Ah Planetary Shield Ah Isso aqui eu não sabia Que dá para colocar Legal 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 Galera Tem muita coisa Dentro desse jogo De verdade Talvez depois Os reator de fissão Não seria ruim E daí a gente Melhora aqui os shields E outras coisas desse tipo Mas por enquanto Aquilo ali É Ok Esse aqui De mil Dezoito mil 750 Me interessa Galera Eu preciso de um deles Eu preciso de todos eles Para pegar isso aqui Então eventualmente Nós precisamos de todos Esses Hyperdrives E a vida E a vida é essa Tá Construction Ship Terminou Mais um MK3 ali Então vamos aqui Na parte de mineração De novo Vamos achar mais um lugar Decente aqui Galera Que tenha Coisas boas Isso aqui é um dos Jeitos de procurar Tá galera Não necessariamente É o melhor Que é isso aqui Ele tem aqui Tiderius Krypton E Helium Também Vamos achar outra coisa Galera A gente acabou de pegar gás Eu tenho um ponto De reabastecimento Isso aqui Onde é Aqui Onde você está Tomara que não muito longe De fato Não Não está muito longe Tem alguém vindo pra cá Não Não tenho Exata certeza disso Esse lugar aqui É colonizável Também interessante 35% E 24 Legal 70% de polímero 22% de Elosian Jade Que se não me engano É um recurso de luxo Muito raro Tá Nós vamos pegar isso aqui Depois a gente vai Precisar Isso daqui também Que parece que tem Muita coisa Tá galera Então Você que está sem missão Por favor Venha pra cá Construa Build Um Mining Um Orluxer Isso aqui Isso aqui Nós queremos Orluxer Que tem um pouquinho De chromium Ainda de quebra E polímero Querendo ou não Sempre é útil Legal Tem mais alguma nave Aqui que está parada O que é isso Exploração Terminou Acabou de explorar Onde Não Você acabou de What Você acabou de chegar Ali na verdade Tá Cadê você Cadê Ok Você acabou de chegar Aqui Isso é uma nave Exploração Certo Ok Isso está maravilhoso Então nós descobrimos Aqui Nossos novos motores O que é Maravilhoso Os motores São energia Certo Exatamente Agora nós estamos Com Advanced Maneuvering Tá E sim Nós queremos Isso aqui Energy Usage Cruise Trust Cruise Trust 800 670 800 Esqueci 620 Esqueci 720 Tá High Volume Trust Me parece Um pouquinho Melhor Apesar de Gastar Um pouquinho Mais de Energia Mas ele É Bem Mais rápido Não Isso aqui É mais rápido Qual que é a diferença Ao maximum Trust Ok Então acaba Que esse Trust aqui Ele é um pouquinho Melhor Para naves Militares Esse aqui É um pouquinho Você consegue Acelerar um pouquinho Mais Só que em compensação Com você Eu consigo Fazer esse High Speed Turning No final das contas A gente precisa De praticamente Tudo Porque nós Precisamos Chegar nesse Advanced Engines Aqui Nós usamos Desse E desse Para chegar Nele Então Não tem Muito O que fazer Simplesmente Tem que Evoluir Essa é a Grande verdade Cara Com essas Naves Aqui Agora Mark Trens Nós vamos Construir Muito Rápido Great Tomb of Kamas Investiga Em Technology Recovery Gostei Entendimento De comércio Muito Legal Também Investiga Em Bônus De colonização 50% Onde Oh Crap Eu queria ter visto O outro Eu tenho um bônus De colonização De 50% 29% De desenvolvimento De bônus Aqui Falando em colonização Galera Oh God 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 Esqueci de um Pequeno detalhe Aqui em que área Tá Nós temos que diminuir A taxa Daqui Hum Acho que aqui Aqui Vamos em que área 1 Nós temos que Numerar Ah Tá correto Tá correto Já tá em 0 Ufa Depois eu vou renomear Esse planeta Aqui Eu não tenho Absoluta certeza O que nós vamos Colocar ainda Mas eventualmente Nós vamos colocar Aqui tá em 3 Ah Falta o Space Port Uou Falta o Space Port Aqui galera A gente tem que fazer O design Desse Space Port Ah Vamos Adicionar Adicionar um novo Eu quero Um Medium Space Port Cadê Medium Space Port Por favor Point Blank Point Blank Perfeito Ah Não Você não vai invadir Nem nada Não Point Blank Eu quero que você Atire com todas as armas Então Eu quero o nome Que eu tava usando Confesso que eu não lembro Vou colocar aqui Space Port Depois eu mudo o nome Tá galera Só pra gente saber Alguma coisa Colocar categorias Aqui Eu vou precisar De um Command Center Eu vou precisar De um Commerce Center E Hance Armor Seria interessante Ter um pouco Ah Doze de armadura Ele está ok Pra mim Construction Yard Eu gostaria De ter seis Nesse início Depois nós podemos Colocar mais Ah Energy Collector Seria interessante Ter alguma coisa Aqui também Ah Isso aqui é muito Três Energy Collectors Por enquanto não quer Essas coisas que eu não preciso Tratores não preciso Não, não, não Standard Fight Bay Posso ter alguns Acho que dois Isso que é interessante Ah Isso aqui provavelmente Nós vamos precisar Mas eu vou colocar depois Medical Center Definitivamente nós queremos Recreation Center Não precisa Tá Só Medical Center É o que nós precisamos Ali Labs não Energy Plant Weapons Plant High Tech Plant Definitivamente precisamos Ah Um pouquinho De fissão Aqui um pouquinho De reatórias Ah Resource Profile Não precisa Isso aqui Seria interessante Ter Tá Vamos com cinco Nesse início Cargo Bay Seria bom Ter alguma Ah Cargo Bay Na verdade Eu não preciso Preciso de Fuel Sales Sales Cells Justamente pra Reabastecer a galera Que passa por aqui Docking Bay É bem interessante Ter várias Tá Poderia ter Um dobro Sempre da Construction Yard Não é uma má ideia E daí alguns Long Range Guns Na verdade What? Você tem Quant de range? Sim Você tem Quant de range? 220 Você tem Point Defense Definitivamente nós queremos Coloca aí um pouquinho De Point Defense Death Ray Uau Nem sabia que a gente tinha um negócio com um nome tão legal assim Vamos colocar aqui cinco também E missiles também a gente coloca cinco Tá Isso aqui é como se fosse o esquema de defesa deles E agora nós precisamos de Live Support Reab Model Reab Model Uau Isso aqui ficou caro E Life Modo Módulo Mais um ainda? Ok Perfeito Deixa eu ver o restante aqui galera Um segundo Galera Eu tô olhando aqui E sem raiva da morte Eu não sei quanto que eu peguei ele Porque Ela é insana Meu Deus Ela é muito insana Tá Muito forte Ele representa aqui Tipo Praticamente todo o nosso Firepower Quer ver? Vou tirar ele Firepower 30 Aí eu vou colocar ele 1830 What? Completamente insano Tá Eu realmente não sei quando a gente pegou esse Mas um dele Definitivamente É o Inclusive ele custa mil Não é a toa Cursou pra 3589 de manutenção Aqui é 2200 Ele é 1300 de manutenção Só que cara É muito Firepower Tá É muito Firepower É insano isso aqui Esse Space Port Apesar de De Medium aqui Ele acabou ficando mais forte Do que o nosso atual Space Port Deixa eu só olhar aqui Uma coisa Não State State Base Como que eu tô usando? ST ST Ok Então isso aqui vai ser ST Colony Land Pronto Ok ST Colony Land Ele é um Medium Space Port Ele é pra ser Era pra ser mais barato Do que o Homeland Mas enfim Acabou se ficando mais caro Ok E agora eu preciso de uma nave Pra Ah Na verdade não Eu preciso clicar aqui Não preciso clicar com o botão direto Construir aqui Eu quero um Medium Space Port Que é o Colony Land Construa aí por favor Beleza Deixa isso aí construindo Construção chip Terminou Você tá com o MK3 Maravilhoso Porque nós temos Cadê? Esse cara aqui pra pegar Deixa eu olhar aqui Onde ele tá galera Se não estiver muito longe Nós queremos Não tá terrivelmente longe não Tá longe Tá longe Tá Não é insanamente bom Isso aqui Mas eu quero pegar Do mesmo jeito Cadê você? No Mission Ok Você por favor Venha pra cá Build Eu quero Gas Gas Station Perfeito Deixa eu dar uma olhada aqui Nos outros planetas Inclusive Talvez tenha mais Alguma coisa interessante Aqui galera Seria interessante Ter Caslon Aqui Pra reabastecer E de fato tem Aqui tem Caslon Beleza Ok Então isso aqui é o planeta Dos gases Aparentemente Opa Tem o Cantium Pier Aqui também Que é um recurso de luxo Tá Um recurso de luxo Aquilo ali E tem bastante ainda Ali é pra pegar Isso aqui tem vários recursos Mas são recursos comuns Talvez a gente nem pegue Talvez a gente nem pegue Hum Só recursos comuns aqui Ok Mais Caslon aqui Maravilhoso 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 E aqui tem um lugar Que poderia ser colonizável Aliás Não é colonizável Que tipo de planeta Isso aqui Oceânico Ok Que isso Deletion E polímero Cara Polímero é muito bom Pegar Eu cliquei duas vezes Aqui sem querer Isso aqui é recurso estratégico Também Ok Talvez a gente minere Aqui Talvez a gente minere Aqui E talvez a gente pegue Essa coisa aqui Também Acho que vale a pena Para as duas coisas Tem mais uma aqui Que passou Não Todos eu cliquei Acho que eu cliquei Em todos os outros Eu acho que eu cliquei Ok Cara Que tem 91% De Helium Uau Beleza Ok Deixa esse cara Vim fazer isso aqui Vamos olhar a próxima Mining Station Que valeria a pena Seria essa Axion Aqui Que é um ponto De reabastecimento Inclusive Bem interessante Inclusive Eu já estou construindo Alguma coisa aqui Isso é uma nave De construção Ah Eu vim pegar isso aqui Beleza Então nós queremos sim Isso aqui E nós queremos Isso aqui também Que é um ponto De reabastecimento Aqui Perto desse lugar Ah Nave de exploração Terminou MK3 Acabou de Fazer o retrofit dela Hum Eu gostaria Acho que aqui Já tem uma nave Né Não tenho certeza Que aqui já tem Aparentemente já tem também Vamos ver pra cá Explora aqui Todos os sistemas Aqui em Essence Let's go Beleza galera Vamos esperar Que nossas naves De construção Ficarem prontas Tem uma fazendo Retrofit ainda Todas as outras Aparentemente Já são MK3 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 E MK2 Nossos engenheiros Descobriram Uma pesquisa De armamentos Uou Sério Uau Sério Não Tá certo Isso aqui é o Wonder É o Wonder Que a gente queria Cast Door Weapon Facility Ok E eu tenho Essa Wonder Aqui também Que dá Uau Aquilo ali Galera Eu tô perdendo Tempo aqui Pó Estou perdendo Tempo Porque agora Nós temos dinheiro Eu tinha esquecido Desse pequeno detalhe Cara Eu preciso construir Aquilo ali Open Build Não é você Que eu quero Cara Isso aqui Aqui em O Arcadia Caramba Como que se fazia isso Eu não me lembro mais Não é aqui Não é aqui Galera Deixa eu achar aqui Rapidinho Ok galera É aqui em Facilities Tá vendo Eu tenho Science Academy Rusan Technology E Cast Door Weapon Facility Deixa eu lembrar O que cada um faz Só pra eu ter certeza Que a gente não tá fazendo Caquinha Isso aqui aumenta A saída Em 40 mil Tá Esses outros labs Mas a Wonder Rusan Technology Aumenta em 40% Tá Então nós queremos a Wonder A Rusan Technology Tá galera Então aqui Por favor Rusan Technology Primeiro Constrói aí E eventualmente Nós queremos Isso aqui também Constrói Aí Tá Ok Con Development High Tech Research Na verdade Não Pera 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 Dá Scrapping Dá Scrapping Ok What? Eu fiz caquinha? Provavelmente Ou no Vim pra cá de novo Ufa Apareceu Casidor Weapons Facility Só pra gente ter ideia Galera Só pra gente ter certeza Na verdade A Casidor Dá Desenvolvimento também E Weapons Research Tá bom Então a Rusan De fato é melhor High Tech Research Definitivamente é melhor Então Aqui eu quero Rusan Constrói aí Constrói Oh God Eu perdi Minha grana Sério Que eu consegui Fazer isso Oh Não Tá bom Aparentemente Construir E cancelar A construção Você perde o dinheiro Não sabia disso Investiga as ruínas Mas aí Nós achamos Mapas detalhados Do Sistema 8 Legal Thank you Caramba Eu preciso da minha grana Agora Essa nave aqui Terminou de construir Nesse lugar Maravilhoso E só um engano Vamos vir pra cá Eu quero os centros De De reabastecimento Uma aqui em Axion Então por favor Você Cadê No Mission Vem aqui e construa Um Gas Station Que é isso aqui Certo Gas Station Que não tem nada de luxo Certo Exatamente Perfeito Então por favor Faça isso Então vai Só vai Eu preciso de outra também Outra Construction Ship Terminou aqui em Axion Justamente aqui do lado Você Eu quero que você Venha pra cá Construa aqui Vou pegar você Where is the Sem missão Venha pra cá Construa uma Gas Station Perfeito E eventualmente Eu quero pegar isso aqui também Nave de exploração Completou a missão dela O que você está fazendo Você é uma Mark 3 Interessante Você pode Ir reabastecer Que eu estou vendo Deixa eu ver Se já tem limites Aqui Cara Mesmo só com metade Do combustível Você consegue Navegar tudo Basicamente Sério Isso Uau Já que é assim Explora aqui Então Uau Galera Insano Insano Inesperado 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 O que aconteceu Nossos engenheiros Terminaram de Pesquisar aquilo ali Agora ele está pesquisando Fast Mining E depois nós vamos descer de novo Eu quero Fusion Whatever ali Poderia pegar as três coisas Fusion Physics E Quantum Exploitation Isso aqui é outro reator Isso aqui faz Improved Isso aqui é outro Isso aqui é Fusion 84 de Energia E 180 de Storage 120 de Energia E 230 Também usa Caslon Ainda Isso aqui usa Hidrogênio Esse aqui tem Size 15 Esse aqui tem Size 18 Isso aqui é um pouquinho maior Interessante Esse aqui em teoria Usa bem menos combustível Eu preciso de muito menos Coisas de combustível Para que isso aqui seja De fato efetivo Só que eventualmente Eu preciso dos dois Para chegar aqui Não tem o que fazer Então termina isso aí E faz esse aqui também Só que esse aqui A gente não precisa Exatamente agora Shield Reforcement Mas não seria ruim Vamos pegar Accelerated Shield Desify Shield Hyperdrive Seria interessante pegar Pega os Não Pega esse aqui Que aumenta a velocidade Essas coisas aqui Não por enquanto Não por enquanto Isso aqui também é bom E eventualmente Nós precisamos Aumentar nosso tamanho Vamos por isso aqui depois Construção acelerada Não é ruim Eu quero mudar tudo Porque de fato Falta accelerated construction Damage control Um segundo Ok galera Agora sim Agora isso aqui está organizado Você está com o Armored aqui E depois vai Terminar né Vamos pegar essas coisas Nível 1 então Vamos pegar todas as Nível 1 aqui galera Eu meio que gosto De sempre Dar uma atualizada Aqui nessas tranqueiras Tá Bom beleza Ok Pesquisa está completa Tá Do jeito que a gente queria Como que está indo Nossa nova colônia É importante a gente Sempre dar uma olhada lá Vamos dar uma olhada lá Em que área Pessoal não está feliz Mas lembrando que a gente A gente ainda está construindo Aqui nossa Cadê Se eu consigo clicar Em algum momento Aqui Nós estamos construindo isso aqui Faltam algumas unidades ainda Eventualmente vai acontecer Nosso capitão chegou ali Fez alguma coisa Tá bom Essa nave de exploração Completou a missão dela Mas já está em uma nova missão Certo? Ou não? Não, não está Ou está? Não, não está What? How? Por que você não está? E tem essa aqui Essa Mac 3 aqui também Que também não está explorando Tá Eu quero que você venha Explore essa região Todos os setores ali Perfeito Então você está fazendo alguma coisa Você por favor explore aqui Provavelmente nós vamos encontrar pessoas agora Agora Achamos aquilo ali Investiga aí Research bônus de 50% Ok Legal Obrigado Thank you Você já está terminando o E5 aqui E o restante Toda está com alguma coisa para se fazer Certo? Certo Beleza E você? Tem alguém parado? Não Tem um cara fazendo um retrofit É que você ainda não chegou, né? Investiga as ruínas aí Descobrimos o que? Militar versus Ok Eu achei naves? Foi isso? Tá Esse cara está chegando para fazer retrofit Bem lentamente Não precisa desse retrofit aí Antes de qualquer coisa Você completou sua missão Você em particular está neste lugar Salvo engano Não tem ninguém explorando aqui Então por favor venha para cá E explora Essas coisas Perfeito Deixa eu ter certeza aqui, galera Aqui Force Fleet O cara está aqui Perfeito Deixa eu abrir aqui Militar ships Você ainda está voltando? Cadê você? Você está para cá Você chegou agora E é isso Certo? Não What? Não What? Tem esse cruzador aqui Cadê ele? Ah, não selecionei Esse é o problema Por favor seleciona E agora vai para ele Você está aqui O que está acontecendo com você? Você deveria estar sendo pesquisado Ah, não Está aqui Um build Ok Então Essa nave de construção Terminou aqui Maravilhoso Maravilhoso Vamos abrir aqui de novo Negócio de mina, galera Vamos ver se a gente acha Mais um ponto aqui Tem Zeus Aqui do lado Um lugar ruim Ok Então você Que não está fazendo nada Cadê? Sem missão Por favor venha para cá E Construa uma gas station Thank you very much Faça isso aí Legal Então esse cara está indo Construindo, 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 construindo E fazendo virtual fit Esse cara ainda não chegou Eventualmente vai chegar E nós encontramos nosso primeiro império Hello there Aparentemente o cara não gosta Da gente Inclusive ele está Bravo E inclusive Ele é extremamente agressivo Oh God Vamos comparar Nossos impérios aqui Ele tem um revenue de 33 O anual de 116 Nós temos 856 Nós estamos bem à frente Uau Militar strength dele é 356 Nosso militar strength é 81 Tá bom Militarmente falando Ele está à frente Ele tem 5 milhões de população Nós temos 27 5 bilhões Perdão Então ok 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 Vamos tentar falar com esse cara Vamos mandar Um Coisa para ele Vamos mandar aqui um pouco de grana para ele Manda isso aqui para ele Ah Não gostei do que você falou Ele falou que lembrou Ele não fica feliz com isso que a gente está fazendo Basicamente ele não gosta da gente Não acho que a gente vai conseguir qualquer coisa Vamos trocar a relação Que tal um free trade agreement Ok Esse cara aqui é extremamente agressivo Essa é a verdade Não vai rolar fazer nada com eles E galera Antes que eu esqueça Para a gente encerrar esse episódio Deixa eu vir aqui de novo E não fazer caquinha Dessa vez Então aqui Em uma card Eu quero construir A Russian Technology Então constrói por favor Perfeito Construindo E depois Science Academy Perfeito Constrói E aqui em Kiadia Eu quero construir Um Castor Simplesmente porque sim Tá bom Build effect Ah não vou ter grana Não vou ter grana para isso De fato não Ok Então eventualmente nós vamos construir isso Lá em Kiadia O fato é que agora Neste lugar Nós estamos construindo Essa Russian Academy Russian Academy Nós já deveríamos ter começado Só para deixar claro Acabou que não rolou ainda Eu tenho os dois Resorts nesses lugares Eu acho que não Eu acho que eu só tenho Um resort Eu deveria ter construído outro Ah Isso aqui é um lugar Para o resort Não é Não necessariamente Não necessariamente Cadê o nosso resort Nosso resort Está aqui Não Ué Não Está aqui mesmo Ok Está aqui Não estava vendo Isso aqui é Mine Extension O resort Está aqui do lado Resort Está aqui Porque esse lugar aqui Ele dá bônus Para um resort Está vendo galera Ah Bônus de cenário Galera É É isso Eu vou encerrar Nosso episódio E no próximo episódio Nós vamos Continuar Nossa campanha Eu realmente acho Que nós estamos indo bem Nós estamos bem À frente Lembrando que a gente Está jogando no normal A gente não está jogando No very hard Ou coisas desse tipo Então Em teoria É para a gente ir bem mesmo Aquele abraço do Aki Espero que tenham gostado E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau